Abdominal, corda no cross, primeiro detalhe está no ajuste da polia, deixa a polia lá em cima, ele vai colar o quadril e o mais importante, ele vai fazer o movimento enrolando, ele não vai jogar o tronco para frente. Segurou na corda, não faça força com os braços, apoiou o quadril, enrola e desenrola. Subiu até aqui e volta. Desenrola, parou aqui, enrola. Desenrola